Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Mandava por caminho torto, sua vida era torta Onde um homenzinho torto, a bíblia encontrou Tudo que era torto, Jesus indireitou A gente acha que ela aprendeu na escola, tá ligado? Deve ter passado a música, ela gostou Ela ficar pedindo torto, 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 torto E pior que tem umas músicas que entram na mente, né? Mesmo que tu não gosta, aquela porra parece que gruda igual chiclete, né? Não, e é música gospel infantil ainda, tá ligado? Pra piorar ainda, minha vida Como será que estará o tempo amanhã? Deixa eu ver aqui o famoso clima-tempo Pará-xum-paulo 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 Vem pra São Paulo, né? Se não tiver chovendo, eu subo Se tiver chovendo, eu fico em casa Porra Pará Só assim, né? Só assim, né? De açúcar Pô, é horrível, né? Cara, de moto Tô brincando, tô zoando Nossa, sexta-feira eu fui pra São Paulo e eu ainda nem fui de capa, tá ligado? Eu falei, ah, vou arriscar Tava tempo bom, tava... Aí na hora que eu... Aí quando eu cheguei... Quando eu tava em São Paulo, aí... E começou a fechar o tempo Não, na verdade... É... Eu saí de Santos com sol Ó o sol da porra Isso... Sete horas da manhã Já tava mal solzão Aí quando... Quando eu cheguei em São Paulo Que eu saí da serra assim Peguei aquela retona, tá ligado? Nublado Fechado o tempo Falei, caralho, tá de brincada Não, ali sempre em São Bernardo Ali acaba que eu tá sempre Parece Londres, aquela porra Aí eu ainda pensei Falei, caralho, vou me foder que eu não trouxe capa Aí... Aí quando eu cheguei em São... Aí eu ainda cheguei no trampo Ainda com o nublado Só que aí abriu o tempo Aí a Renata ainda falou Ah, aqui fechou o tempo Falei, caralho Só que ela falou Ah, não, já abriu Eu já falei, tá bom É Não, tipo assim Eu não importo de subir De descer com chuva Foda-se subir com chuva Trabalhar molhado, caralho É, tá, não é mó veneno Descer, foda-se Ah, não Ah, não O escape de gente Não me interessa na hora E resiliência Bola de Groover Nah Or, nah Olha aqui, Itália Como vai De... Dead Eye É Yeah Yeah Muito bem Mudify Hanta Tem um doctor nele Oh, Deus Ele já tá com tudo Que poderia ter aqui Obetuária O que é o Talon? Eu vou de Bimham Bash O que é o Talon? 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 O Talon, o Talon, o Talon, o Talon... O Talon, o Talon, o Talon, o Talon, o Talon... O Talon, o Talon, o Talon, o Talon... Ahem! Chave e moleta Será que eles vão deixar passar quieto aqui? Vamos ver já Caralho, a neblina tá pesada Opa Spinning field Vamos ver Vamos ver Ah lá embaixo A outra tá ali ó A outra tá aqui Essa ficou aí Ah, mas passar daqui Tranks, essa aqui não tinha um trigo não Foi daqui o tio Provavelmente deve tá aí ainda Ixi, é dois boss Fechou mais pra cima É, um boss Só que dizer Falei errado Speak wrong É, um bad Pena Um 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 bit Não sei se é zumbi Ou se era alguém que passou na ponte Não consegui ver Que tá muito embaçado Essa ponte aqui? É Apogue Tem ninguém aqui Não, dá um susto Espantaram o corvo Matando o boss Vamos tentar pegar essa lua aí Vai matando o boss É, passaram aqui Cuidado com o pego Ah, e eles faram do lado Deixa eu ver... Ah, aqui é do lado Vamos ver onde tá os tiros aí Deixa eu ver... Não, não é que os tiros tava mais... Estão mais longe, parece É Bom, quem tava nessa frente aqui tá lá O cara pegou o barulho de vento aqui O cara pegou o barulho de vento aqui Ó, eles não deram nenhum tiro Ó Os pães tava na carroça Ah, é zumbi ali fora Vi um bagulho aqui Achei que era um player Ó, zumbi É, passaram aqui É, passaram aqui Tem o outro ainda? Ou tu pegou o último? Não, tem, tem, tem Opa, tem gente por aqui, ó Ó Vou usar na gun Tem gente pra esquerda aí e pra direita Tá maluco aqui, ó Acaba de pular da escada Tá aqui embaixo Opa, alguém vai soltar a bomba daqui, ó Tem alguém por esse galpão Tá bom aqui Vai É, um Um matou o outro na faca Eu escutei só um, morreu Acertei O outro tá aqui, ó Acertei de novo Tá dentro dessa casa aqui Manja Tá colocando uma trap Daquela de trás lá, né? É, ele tentou Tá Colocou Se liga, tem a moral de atirar na galinha aqui? Só pra não me revelar Ele tá com o jeito de Boa Não dá? Ah Ah Tá chegando gente por trás Fudeu Ah Morri Eu tomei um tiro de lebel Caralho Calma Calma Eu vou acertar dois tiros nele Ah, já saí Tô aqui pertinho de mim Calma as bombas Tem alguém aqui, Renato Eu to com dois aqui Consigo me mexer Tô indo aí Não Fica tranquilo Não, não Coloquei uma trapzinha ali, se o cara sair Ele vai tomar um foguinho Onde? Tá tipo NE Bem na minha frente 45, alguma coisa aqui O outro eu não sei Tá um pouquinho mais pra esquerda Aí tá pulando Tá ouvindo? Não Tá na minha frente Tá aqui em 45, alguma coisa É Ó, um saiu do meu lado Tá, escuta aí Tá aqui Ó o cara, tomei um tiro Quero ver atrás de mim. E eu estou preso. Matei. Está aqui o outro. Eu vi, eu vi. Peguei ele por causa. Se fodeu, não me atreve. Ninguém chamou esse armário de patria. O maluco foi querer me pegar por dentro. Ai, carai. Estou procurando ele. Ai, está passando aqui. Vai tentar levantar a mina. Eu estou sem bala. Não acredito. Bug de... Ah, bambino. Na hora que ele estava coisando a mina, deu bug de bala. De recarregar. Não. E o pior é que a mina ficou parada e eu tiro nela parada. Como, velho? Eu acertei um tiro nela nas costas e ela não morreu. Tipo... Está ligado? Porra, a Martininha retira 140 de life, velho. Como é que ela morreu depois de cair uma vez? Ai, cara. Isso me injuri às vezes. Vou te falar. É mal mesmo. Pera aí. Ai, é de Beatle. Vai ficar gastando tua bala aí. Faz isso, mãe. Pô, mas me assusta, caralho. Meu Deus, mãe. Quero, quero. Quero, quero. Ó o cara aqui. Pera aí. Porra que tem muita gente aqui. Vai ficar com essa Beatle enchendo meus culhão? Morreu? Que caralho? Vai com essa Beatle falar. Cadê ele? Ó. Cadê o cara? Pera aí. Pera aí. Porra que os caras devem estar lá no meio do milharal ou naquela casa ali. Pera aí. Vamos dar a volta por aqui. Isso. Vamos dar um nosso tiro aí. Vamos te levantar. Puta que pariu. Eu não lembro que arma que ela tava. Ah, que tu matou. Eu não lembro que arma que ela tava. Mas eu acho que ela levantou. Ela me matou. Ela me matou com uma caldo e o pistol. Caralho, era pra eu ter aceitado o tiro. Ah, não. Na verdade não foi ela que me matou não. Foi uma... Eu acho que eu matei uma Félix. Mas a que me matou era uma... Daquela personagem nova lá. Não. É uma Weird Sister. Essa nova aí. Que foi do evento. Isso. Essa nova que me matou. A Petra lá. É então. Aí ela levantando a mira. Eu com a mira na cabeça dela. Clique. Clique. Sem bala. Ah, mano. Tá atirando. Ó, eles estão dentro daquela casa. É, eu morri pra esquerda de novo. Ó. Não, não. Eu vi de onde que ela tava. Ô, caralho. Aí. É daqui que eu fico mais escondido. É, mas eu não vejo direito. Olha ali ó. Olha ela ali ó. Uhum. Eu tô dentro da casa. Cadê? Olha ela ali. Pior que eu não tô vendo direito. Se eu conseguir se enxergar direito. Olha a esquerda. Esquerda. Ah, não. Calma. Vou esperar mais alguns segundos. Ela foi mais pra direitinho. Cuidado. É. Ah, mas o boss tá lá. Dificilmente ela vai vir pra cá, né? Puta, eu comprei necro. E agora que eu não lembro. Vê se eu tenho necro. Como é? Não, é o peixe aqui. Não tem, não tem. Não. Vai ser arriscado. Morreu, morreu. Paciência. O maluco caiu na minha trap. Provavelmente uma barra de HP ele perdeu. Porque... Tinha um barril amarelo bem onde o cara passa agachado num buraco, tá vendo? Aí eu coloquei ali. Então na hora que ele estourou, ele não deve ter tido tempo de correr, tá ligado? Ah, tem uma bitle aqui. É. Cuidado se não tem trap aí. Uma coisa... Não. Pô, trocaram minha arma. Ah, legal. Tu tá com a Lebel, só que tu deve tá sem bala. É, eu tô sem bala. Tem uma bitle aqui. Meio gosto. Vou pegar essa bitle aqui. Não. Garotinho. Fica no canto aqui, ó. Também. Aqui, ó. Não, não vou ficar aí não. Vou pro meio do mato que é mais. Mais tape. Pegaram a bitle aqui. Eu peguei... É. Uma foi a que veio em cima de mim e eu peguei uma agora. Sim, sim, sim. Eu peguei uma agora. Aqui ninguém vai me ver aqui, né? Não, não. Ainda não boto uma aqui, não. Pera aí. Aqui é bem mais cheio, é mais fácil. Pra eu ver a distância que eu tô do boss Lair. É melhor eu chegar mais perto. Ah, aí dá, aí dá. Aí dá. Pode ir, dá-lhe que dá. Que dá. Não, tô ligando aqui. Vou chegar mais perto, né? Se eu consigo pegar uma munição aqui. Ah, consigo. A carroça aí vai pegar. Ah, boa. GG. Ah, aqui é mais fechadão. Vou ficar aqui. É GG só se alguém... Fly. Vai. Liga, bitch. O boss tá não. Os cara tão aqui, ó. Os kit. Coisado tão aqui, ó. Tá a Weird Sister E a Presta Não, do lado de fora agora Ficar mais alto que assim, não escuta o barulho da Bita Ah, já vi Acertei o tiro Ah, na direita tem mais gente Outro cara me matou Um explosivo Filha da puta Deixa eu ver se tem mais gente Tem na direita Provavelmente na casa da esquerda Esquerda, esquerda Não, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Ele morreu Olha lá, na direita Ali, ali Ah, ali Esse cara aí Tá Acho que ele vai tentar lutear Ali é meu carinha Aqui embaixo, aqui embaixo Tá em cima de... Ah, tá, tá aqui Vou jogar a Bita aqui no meio do caminho Ai Ah, tem um cara morto ali Tem que sim Espera aí Espera aí que eu escutei alguém andando aqui Esse aí eu já lutei Já Esquerda Espera aí Não, não é isso não Eu tava fora da tela do hunt Não, mas tem gente na esquerda aí Tudo bem Vai levantar esse cara aí Eu acho Tá levantando esse cara Foda-se né? Fazer o que? Pô, mata ele Aí, aí Pô Pô Vai lutear e faleceu Pelo menos tá sem vida É Pega a minha Bita Ué, não dá? Tem que segurar o F Fazer uma parada bem marocca Pô, mas ela não tava junto com a outra mina lá Que te matou? Acho que tá, sim Provavelmente a outra morreu e... Eu fui pro lugar errado ou na hora errada a minha patroa Puta, tu tá no... É, tá no meio do outro bagulho Porque assim, quando eu acertei um tiro nela, ela acertou em mim também Só que ela correu Eu pensei, bom, vou tentar acertar, né Olha lá O gordão tá indo Ah, mas aí eu acho que dá pra te levantar Acho que pelo canto direito, isso Aí eu acho que dá Acho que dá Não Eu não acho que é uma boa sair, não? Tá cagado o personagem Ah, eu tô fudido mesmo Vai aqui Porque não baniram o boss ainda Tá Deixa eu ver se eu consigo lutear o cara pra ver se eu consigo pegar uma... Uma cura Ah, aqui Ah, o maluco aqui, ó Tá jogando Cagou no pau, hein, papai Notou? Tem mais um Ok Eu não sei onde tá Só run Porque eu... Ai, caramba Recupera a light Ai Pera aí, deixa eu recuperar meu light Recarrega essa porra O cara tá correndo aqui O cara tá correndo aqui Ó, onde? De onde? Tá cá Vou tentar... Circular ele pro outro Matei Ele levantou o cara Eu vou tentar ir por esse lado aqui então É bom que o amigo dele correu pro lado errado Ficou mais no meio da rua Achou ele? Tu matou qual? O da cobra lá? O que tu matou? O... Black Coat Eu não matei o Black Coat Matou? Não foi o Black Coat que matou? Não Ah, então foi o cara da cobra que eu matei Quer dizer, tu matou o cara da cobra? Também não Matei ninguém agora Tu tinha matado um na carroça ali? Não Ah, sim, mas é aquela prétia lá Prétia O da cobra Não, mas quando todo mundo me levantou Tu me matou um cara? Peraí, peraí, peraí Não Tem duas equipes Caralho Achou que tava escondido, né gabundo? Que que é? Ele tá de sniper? Ah, não, mas é spring Puta, quase que eu nem... A mina que tu queimou nem sei se tava com a minha arma Pô, mas fica com a Lebel é melhor Mas eu tô sem munição, né? É, ela veio Ela tava com a minha arma, filha da puta Tá, tá aqui, ó Isso aqui tá de arco Ah, esse aqui tá com uma besta... Caralho, tem gente vindo Acho que ele já morreu todo mundo, né? Eu vou trocar que esse daqui tá com besta de poison Pra matar o chefe ali Ela tá com o quê? Springfield, Cotfield Deixa eu ver se tá branco o boss Peraí Tá branco Tá Trunks Onde foi que tu matou outro? Ó, tua... Do lado de fora tem uma... O que que tem? O que? Machado Tem nada, pra mim não Ué Pra mim tá aqui Tá aqui, ó Tem uma delas aqui Eu tenho um bagulho de poison aqui Ele tá em cima? Ele tá em cima? Tem uma delas aqui Aí é um lugar ruim Pra ver Ah, tem mais uma morta aqui Ah, tá de doze? O bom é que... Vou pegar doze pra matar, ó O boss tá atrasado ali O boss tá atrasado ali O boss tá atrasado ali Tá atrasado... Tá atrasado nenhum Desgraveu Mas ele ficou mal tempão parado Ele ficou mal tempão parado Para de jogar essas porra Chato jogo Pra matar o gordão Eita onde? Ah, mais um pouco Já vi Eu não consigo acertar ele Caraca, é um zumbi Vou pegar minha arma de volta Olha o gordão aqui Lightfoot Pode banir Pode banir Ah, tem Lightfoot aqui Ele cagou o que? Poison 6 Tem maluco para lutar aqui Bora, se quiser Já estou indo Só vou trocar a besta aqui Vou pegar a MK2 Apex de novo E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais Trait Necromancer Qual? Tem Necromancer e Lightfoot Necro está aqui e Lightfoot está ali Lightfoot eu já tenho Quero o Necro E aí Então Renato O chefe ficou travado aqui Onde? Aqui Tem oito Tem oito, está faltando quatro Provavelmente três Eu não sei se morreu por algum outro lugar Ou se está de Tokaia Entendi, aquele som soltou mili Tem oito Tem mais um atleta Poison 6 Ah não Blah blah É mesmo assim Vai ficar rastreando o cara E aí Beleza Caso contrário Não Para onde? Para cima Para a NR Aqui, ó Tinha uma Tinha um barril amarelo aqui E uma E aqui, tá vendo? Aí na hora que o cara Ele morreu? Não, ele Era amarelo Mas pelo menos uma barra Eu ia ter feito pacto ali já Você tem pacto? Tem Eu ia ter feito Eu ia ter feito Ah, eu tenho o Magpie Quer ver que eu tô com Regeneration Shot? Eu também tô Só que o meu tá com 20 segundos É, tá acabado, 20 segundos Vou dar um stun aqui Que bom Caralho, acertei os 3 tiros Porra Mas pra mim pareceu que tu acertou no pé Caralho, ah não É porque destrói o bicho mesmo Às vezes aleatoriamente É dum-dum ainda Mas é legal tá atirando no pé e saindo andando Caralho Vai mal, é porque atirei e varou o bicho Uma bagunça amarrota Uma bagunça amarrota E aí Não sei Então Vou ver Tem que tirar Vou pegar Tchim 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 É... Azul que o outro que é... O coisa lá de chocolate Caralho, 5 kill? 5 kill? Foi tu que matou um monte de gente Eu matei... Ah não, eu matei o maluco duas vezes Ah, eu matei o mesmo maluco duas vezes Que maluco eu matei duas vezes Oxi Eu matei 11-11 Tu matou Nehruis Duas vezes Não, é verdade Não, é verdade É do time 3 Ah não, apesar que ela eu matei uma vez Ah, então só se ela morreu Então aquela hora que eu falei que atirei Ela não morreu e morreu e eu não me reparei Só se foi isso Deixa eu ver aqui É... 21,53 23 e 38 Um pouco Um pouco Ai Martini Henrique esproja Vamo Um pouco Não, é o que tem que ver Um pouco Não é... Um pouco 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 Eu vou até ir com o Luiz Demolideira O que que esse maluco é? Tem nada? Acabei de compreender Então eu vou pegar o que que tem pouca skill também Vamos ter que ir de 12 né? Não tem muita coisa? Ah, mas é ruim tu ir de 12 porque não tem Lightfoot pra se aproximar Ah, não ligo pra isso Deveria passar em garas Deixa eu ver Ah, a gente pode ir de rifle mesmo Algum rifle sem ser sniper Ou tu quer ir de sniper Mas sniper tu também não tem lá o stage end Do meu ovo Só se focar com outro personagem É, só se focar com essa mina aqui Ela tem Que mina? Luz mal Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Deixa eu ver aqui qual candango aqui que tem O meu roster O meu roster Tá no level 29 Só que eu tô sem perk Preciso fazer perk com ele Não tem 9 pontos Não tem 9 pontos Não dá muito Vou colocar o doctor Tá bom E vamos de... Não sei se eu vou de sparks Vou de sniper Não sei se eu vou com a Hale Strong Não sei se eu vou com a Não sei se eu vou com a Ah, pode ser com a Sorgan Heist Ele tem o quê? Puta, ela não tem PN não tem... Ah! 1kg Vou de new army Ignos Datus Vestis A gente põe Os decoy Decoy Cadê o decoy? Ok Se sekunde Lindsay Si Estbar En irgend Aál Em Cub Empilíb Attraind Amém. 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 Essa última aí foi uma bagunceira gostosa. Baroto. O que a gente tem que comprar? Que boca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... F*** Que bomba! Caralho, errei o headshot. Temos um da maré de a milhão lá atrás, não sei se é o brother dele. Tem dois. A maré de a milhão lá atrás. Eu tenho matado o cara porque na hora que a Fez estava pegando o bagulho, o outro ficou panguando. Não entendi nada agora. O imolitor veio correndo, bati nele e ele ainda continuou me batendo. O cara está andando aqui em cima, só que eu pulei. Talvez ele tenha me visto. Será que ele não me viu? Ele entrou no bagulho. Está ali. Matei. A Fez está aqui em cima também. É, eu matei o brother dele. Caralho. Porra, eu perdi ela de vista. Mano. Ela deve estar aqui em cima. Que eu acabei de matar o cara. Ela estava aqui. Puta, levantou o cara e eu não vi. Deve ter que me afastar daqui, Domino. Espera aí. Ah, dá para subir aqui. Caralho, estou ruim para atirar agora. Estou aqui porque aqui vai ficar mais difícil dele viver. Se alguém aparecer ali, eu pego de novo. Estão mais para a direita. Estão lá. Lá onde? Aqui. Matei a Fez. Boa. Vem fudendo. Ué, não vale essa arma? Matei os dois. Vara a vara. Porra, não varou a porta? É, long ammo. Vara até a chapa fina de metal. Porra, não varou. Com dano reduzido, mas vara. Não varou a porta aqui. Mano, certeza que o bagulho pegou na cabeça do cara. Doideiro. É que eu lembrei que estou com a munição explosiva da... Daqui a Necro, levantou ele no Necro. Espera aí. O outro está aqui, olha. Eu vi, na encradinha. Eu derrubei ele e ela levantou ele no Necro. Se eu tivesse estourado o barril... Ele está de sniper também. Se eu tivesse estourado o barril no começo, acho que eu matava os dois logo de cara. Tá bom. Ela está com o que de arma? Onde está aqui? Também, tadinho. Os dois estão de Springfield. Só que a dele é a Max, né? Sim. A munição... Bom, é uma dúvida, então é tranqs. Não precisa queimar. Se eu pegar a arma dele, será que eu pego a munição? A dela é explosão? Tu está usando a mesma arma? Não. Tu está usando a Mosinagã, não é? É a Mosinagã, não é? Espera aí, onde que é a... Ah, é aqui, a Klu. Entendi. Eu errei dois tiros nele, ele continua no mesmo lugar. Mas o maluco pão aguando também. Eu errei dois tiros nele, ele continua no mesmo lugar. Ahahahah. Tourado é um bagulho de boss lá em Mau, acho. Nagfelt. Boas nós de evento. Ah, entendo. Tu pulou agora? Uhum É que nem um saltitante, cara Que nem uma perereca Nossa Muito fácil Oh, não, não, não Pode ser zumbi Pode ser zumbi É que foi muitas vezes Normalmente zumbi é um tic 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 Ai, ninguém pegou a tua, hein Puta, eu tava pegando Nossa, vamos pro outro Caralho 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 Oh, ainda tirou um pouco de life de Messi Não, pior que eu batendo nele, ele saiu de mim Foi em tudo Ah A gente tá o outro Só achou um life aqui Só achou um life aqui Será que eu tinha visto em algum lugar? Ih Ah Ah Mano Mano Curto Hummm Aqui geralmente tem Pode crer, peraí Ah Futei A cora tá em cima do moro O inferno do centenário A gente está longe, Weng Está passeando no bosque Vamos Não foi, eu coloquei Não foi, eu coloquei A gente está aqui O inferno O inferno Será que daqui a gente não consegue ver alguma coisa já? Eu não sabia dessa escada aqui não Vai vai, vai, voa, voa, voa Ah não, estou de disfarce O bagulho é para cá Não, daqui não dá para ver Nossa Talvez dê para acertar de fato Agora dá para esquivar Preciso morrer aqui Acho que dá para esquivar O bagulho está ali Saída, está para onde? Ah, tem munição especial Para direita ou esquerda A gente vai ver eles saindo É, eles conseguem ver a gente Isso que é o problema Estou com munição explosiva Se quiser que abra a janela Espera aí Daqui Eu tenho uma visão lá Ah, ele está lá É, eu sabia que ia estar ali Vai, põe a carinha de novo Põe a carinha de novo aí Põe a carinha de novo Eles estão para a esquerda Matei Caralho, Renato Na janela? Não, corredorzinho na esquerda Isso que ia ficar orgulhoso Ah, ele está sozinho Tem certeza que está sozinho? É, só um pegou a bala É, mas é verdade? Não, sim, sim Eu me corrigi Estou na live do Svart Eu vou ver Não vai ter ninguém Cadê a outra? É, ir atrás da outra bot Não, os caras estão na saída Ah, é? Então vamos para a esquerda Não quer ir na saída aqui deles? Eles vão lá? Eles estão na saída aqui Ah, mas eles já vão sair já Ah, então tá Caralho Isso aí está tendo bagunça lá Tem gente mano Tem gente mano Oi Saki, só eles? Ah, não era eles Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ok Ok Vamos lá. 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 eu errei a raio ai ai de cima já é ai de baixo o que é isso? o que é isso? o que é isso? eu acho que ele vai vir em mim Não é bom não, eu matei Tem alguma coisa que preste Acho que eu nunca saí desse lado desse compound Nunca sai o que? Desse lado desse compound Normalmente é sempre pra cá Não, pra cá na verdade Pra NW mais ou menos Onde tá? Tá lá em Alice ou no cantinho de Porty Riker? Não, Porty Riker Caramba Hum, tem esse bagulho de repente aqui Não, não, não Não, não Não, não, não. Onde está a Glo? Está aqui do outro lado. Tem dois, né? Vamos ver qual é o do evento. Quer do evento? Não, então eu não vou pegar ela de primo. Cadê a outra? Vamos ver a outra aí. Também não. Ela ficou? Ah não, tem que ir mais para frente. Tem da rua. Tem corvo ali. Tem corvo ali. Tem corvo ali. Nossa. Muito forte. Tem corvo ali. Não vou conseguir passar aqui em lugar nenhum. Bom, passaram por aqui e já fizeram alguma bagunça. Tem fogo ali no chão. Tem fogo de evento ali. Tem que ir. Loot. Oh, um. Tem que ir. Deu outra Hive bom para mim. Porra. De porta do caralho. Falta um ponto. Ali. Achei. É só estourar. Pega o daqui, ta susto Tem tiro aqui na frente Dog aqui Mais um ali Game meu A spark foi aí Você ta na carroça ali? Mas passaram porra aqui Ainda bem que não mexeram na munição Na especial Vou fazer um teste Não consigo ver se tem o barril lá em cima Ah, não é esse lado que o barril vem que eu acho Eu nem fiz um par Vamos ver Esse bagulho do personagem Tipo, quando o cara morre e sai Não tinha antes, né? Não, não, não Isso é do Pacto Não Não, porque eu achei meio roubado Pra quem joga de Grounded O cara sabe se o cara sai ou não Entendeu? Apesar que o Grounded também é pelão Tá branco O cara morreu parâneo 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 Eu vou matar lá O cara morreu parâneo Não, 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 não. Tá no pai, ó. Branco ainda? Branco. Ó, aqui é bom, é um lugar ruim pra pôr trap. Mas vem aqui não, né? Não. Deixa eu ficar de olho aqui. Ó, caralho. Não, tá branco ainda. Ô, caralho, jogou poison aqui? Ah, é dela. Jogou, jogou. Mas ela passa aí. É bom que toda vez que ela passa aqui ela se foda. Morre. Morre aqui não, morre aqui não. Tá. Ah, não tem mais o que fazer aqui, é horrível. É horrível. Só passar e quando tu dá o bunny, para de pegar. Ah, esqueci. Acho que é melhor a gente ficar nos tunelzinhos fora, tá ligado? Pera aí, que agora eu me perdi. Pra onde os tiros tá vindo? Ah, tá. Bom, tem um barril aqui, vou colocar uma trap. Né? Vai aqui. Tenta pôr duas trap em cima dela, que a hora que os cara for tentar pegar a bounty se foda. Ah, não, deixa que eu ponho a trap. Pera aí. Pera aí. Pera aí, que é a minha alerta. Não, eu tenho um combo aqui, pera aí. Pera aí. Eu vou dar uma olhada por cima. Ah, não, mas aí vai estourar, ela tá em fogo ainda. Montei uma trap ali. Tem agente aí pro lado da igreja aí, cuidado aí. Nada por aqui. Não, não. Esse lugarzinho aqui é maroto. Ninguém espera que tu tá aqui, ó. Tem visão da coisa aí? Mais ou menos Mais ou menos Mas tipo quem vem da escadaria da onde a gente estava não me vê Quem vem da outra escadaria também não me vê A areia está ali onde está pegando fogo, né? Sim É, dá para ver uma ponta do fogo aqui Tem gente chegando atrás de mim Tem gente chegando? Eu acho Qual é o trap, né? Aqui não tem muito o que pôr de trap Muito aberto, pode vir de qualquer lugar Acho que não está vindo Deitei algum fogo aqui atrás Por que não me confunde? Por que não me confunde? A gente veio, é uma boa, é verdade Acho que calmo Eu já Menos provável de a gente achar alguém Vamos para a NE então Pega aí e dá um isco Pera aí, deixa eu sair daí Nada Vamos para a NE então Eu acho que ele já está cansado já Tem Greyhound? É novo o personagem Então, o que você ta falando? Não tem Greyhound Eu tava primeiro no bagulho Eu rio Vão Eu conntei Vou te dar Bеру Se tiver alguém aqui eu fico em choque O que é isso? Família zumbi O que é isso? Sem tempo, irmão Oh, boy. Meu deus dai Caralho Enenzinho brabo Não morreu com 6 balas de fene Aquele era morade Ele não é qualquer um Hulk Ninguém quer ver uns juntos Ele não é do medo No casagatio Bebe Pode, pode, para Enquisição Mas mesmo que SIM Mas mesmo que SIM Vai vir o que? 2 upgrade points Eu esperei isso por um bom tempo em E aí? Pô, não teve baguncinha silenciada, né? Não teve Quer ir de novo silenciado? É Se falar que eu não iria Vamos, vamos, cara Vamos Esse personagem é da hora, mas Frontiers, bem pack, mulha Silent Só que sem Lightfoot É foda Porra aí É É Que É Que É 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 Ok. Colocar as duas traves. Alô? Olá. Gabumbeira. Não é que fez um barulho estranho aqui e foi bem na hora que tu parou de falar? Eu achei que tinha dado algum BO, alguma coisa. Um KO. Um something. Um something. Um something. Kill emolators with choke those bombs. Um something. Lesta volta. Um, dois com경 relaxes a pouquinho! Gkr. Is吧 e te antoel-esse. Um. Um. Amanhã começa tudo de novo E eu já tô pensando em quando é o próximo feriado Só final do mês Final do mês 2 bosses Aqui em Reinar dos Lambas 2 bosses Tem um maluco que eu sigo no instagram, que ele é fotógrafo Só que ele faz essas fotos de rua Ele para alguém, troca uma ideia e tira as fotos Aí ele tira a foto de um cara esses dias O maluco vive na rua desde os 16 anos Aí teve filho com uma mulher lá Aí quando o filho tinha 15 anos ele... O zumbi morrendo sozinho Chegou morrendo na fogueira Aí quando o filho tinha 15 anos ele... Ele abandonou o filho por causa de drogas O cara trocando ideia com ele Aí perguntou qual era o maior sonho do cara Aí ele falou Arrumar meus dentes e... Encontrar meu filho de novo Aí o... Aí o cara postou né Em poucas horas já acharam o filho do cara Ah é? É que esse maluco é conhecidaço Ele... Eu não sei qual é que foi Mas ele tipo tirou foto daquele... Qual que é aquele DJ conhecidão lá? O Alok O Alok Mano Ai meu maldito Ele... Ele até postou um vídeo fazendo essas paradas com a Alok Tipo assim, opa tudo bom? Sou fotógrafo caralho Tipo fingido que não conheceu a Alok Problema Será que é o boss que estão matando? Acho que não Foraram um barril Pra atacar em Daryl A VTR Daryl não tem nada Não, mas se tiver bagulho do evento, entendeu? Porque eu preciso fazer ponto Olha, tem um Wily Será que tem mais um aqui? Uma VTR Tá As putas Bom, estou dando um tiro lá ainda Porque ou não perceber, eu não... Pera ai Tem 4 e aqui Eu acho que está aqui o chefe Ganhou uma perk Acho que eles estão atirando no chefe na verdade Deve estar aparecendo o barulho interno Não, é para lá Eu acho que está do chefe Ué, lá embaixo nada a ver Mas tinha gente aqui Não, tem Tinha ou não tem gente Caralho, não viu nada O zumbi apareceu para me bater Não vai achar ninguém, hein? Não Ah, acabei de ver Naquele galpão vermelho lá atrás Acabou de descer Acabou Deve estar indo para o teu lado Por enquanto não é nada Olha, ele espatou o cavalo aí Então ele já passou, o cavalo está para lá Olha, está vendo? Na hora que eu pinguei atirando Tem bagulho aqui, olha É, eu estou cheio Ele está indo lá embaixo, porra E foi para o chapéu, se porra E foi para o chapéu, se porra Fechou? Aí, olha Ele também está achando ele? Ou não? Não, não, ele matei o cavalo Não, não é o cavalo Ele foi válido No caralho Ele também foi semelhor Ele também foi sobre isso Ele tem uma escolha Sabele Fiquei para o outro boss ou vou tentar pegar isso? Apesar que está com 90% Sai de onde? É atrás, esquece Vamos aqui Vou deixar uma caos bomb aqui atrás para achar que tem uma bagunça aqui Se for uma caos bomb decente É Vamos lá 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 Passar na carroça aqui para pegar o pacto Tem corvo na carroça é foda Vamos lá 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 Malucu Tá na água É um aqui pertinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegou a ver de onde foi Não Eu tava de costas também Por aqui É, pra mim pareceu que foi mais Foi mais pra cá mesmo, pra esse dado Mais pra... Isso ai O cara tá naquelas casinhas brancas ali Aquela casa branca aqui na esquerda Da torre Só não sei aonde Eu não tô vendo esse filho do meu puto Ele tá na porta Que eu vi daqui Só que eu tô sem... Como é que chama? Full metal Eu vi o brilho aqui assim Ah eu vi ele Puta que pariu Puta que pariu Ele atirou Ah ele tá com raio veloce também Filha da puta É Ah eles estão indo em cima Eu não sei o quanto tem de água aqui Ah Fica errado Morreu Esquerda 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 Tá por aí? Tem tem Eu escutei ele correndo Será que ele tá sozinho? Calma aí Não, sozinho ele não tá Mas... Não tem Eu escutei mais ele pra esquerda Calma aí Já vamos dar um bloco nesse revive ai Vai Vai Ai os patos Mas acho que ele não tá sozinho de fato Tinha outro lá dentro É eu acho que isso tem dois corredondas Tem Sem 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 Tem dois Ah Eu tenho Peraí Eu tenho necrobuster? Não tem Não tem Não tem Não tem Não 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 Mas acho que é um delay Acho que foi delay Ele tá lá Ele tá lá É Esquerda Esquerda Correu E aí Esquerda Vagabona Esquerda Esquerda Oh Realmente é Hum Neste Não É Fantástico É Esquerda Gente Que vai passar um grande morreu aaaaii aaaaii agora parece que pode deixar ele ai na agua cadê o maluco? carai prendi o maluco mesmo aqui não ia sair de jeito nenhum quero recuperar meu live peraai peraai e já da pode sair agora? está demorando estou aqui aqui estou vendo as armas aqui vai ficar um tiro de sniper aqui caraca, esse é um maluco aqui 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 está perto de boss aqui eu peguei minha marca de volta aqui aqui tem uma carroça aqui se quiser munição aaaah está aqui o que aqui 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 Não quer demais Parece que tá aí embaixo o boss Não, pega aí, pega aí Tá bom, sai esse bailinho É cara, dum-dum é bom com a justiça, viu? Só fiquei na pressão Vai morrer sozinho Ah, tá embaixo, certeza É, os caras daqui a pouco já vê a nós Tomou no olho Tá escaneando? É, eles estão perto de mim aqui Acho que eles estão nessa parte de baixo É, mais ou menos, estou no meio, ó Vamos por aqui, ó É da puta, fica atrapalhando o meu áudio É da puta, fica atrapalhando o meu áudio Estourou alguma coisa? Estourou alguma coisa? Por dentro eu acho que dá para entrar Ah, dá para entrar por dentro Calma, 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 calma Eu coloquei trap aí Cuidado Onde? Na descida aqui? Na escadinha É Tem uma escadinha para descer, cuidado Ah, tá, eu ver Eu acho que tem alguém por ali É porque eu estava escutando eles escaneando Só que... Deixa eu ver Onde eles estão Mais, dá para descer Tem mais lugar para descer aqui, né Aqui é o do drone XP Já peguei Tem esse lado aqui, né É, e dá para descer também Eu estava olhando aí, mas não... Eu vou abrir para chamar atenção, tá ligado? Ah! Tem uma lateral aqui, papai Os caras devem estar me escutando correr que nem maluco Os caras devem estar me escutando correr que nem maluco Tem munição especial aqui Tem munição especial aqui Estou correndo aqui para distrair eles Pera aí, aqui sobe Vai para onde? Ah, aqui vai por fora Eles estão bem embaixo Eles estão bem embaixo Eles devem estar com 12 Só porra Eu não sei o que corre Estão bem embaixo Estão bem embaixo Aqui tem uma entrada, né Mas eles estão de 12 aqui é forte Porra 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 Eu vou me arriscar a morrer aqui Caramba Não, calma Não, é porque ele não tem o que fazer, né? Eu vou ficar esperando porra Eu vou abrir a porta aqui para dar uma disfarçada Ah, tá, pera aí Wow, os caras estão saindo fora Os caras saindo por outro lugar Wow Eu aqui no mais camoto Cadê? Cadê? Eu aqui no mais camoto Por onde eles saíram? Eu não ouvi Por onde eles saíram? Deve ter alguma outra saída Aqui, olha Eles estão lá no... Não, não tão muito longe Porque o Corvo acabou de espantar aqui Eles estão pela torre Porra, eu não tenho Stamina Problema Estão descendo Ah, dá pra pegar eles Pela essa estrada aqui É, eles estão pela essa estrada Vai por aí que eu vou por aqui Ah, já vi um deles Ah, já vi um deles Tô vendo o segundo Eles estão descendo Ah 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 Tá ali, ó Ah A próxima é porque Se não, vamos sair Ah 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 Matamos os dois Ah Ah Dessa Não tem que lutar ainda Cadê o carro? Cadê o outro? Não custa, cadê o outro O outro está ali no meio da água Não. Ah, acho, acho Apesar que não é de se trocar essa mozinha aí dele, vou pegar uma mozinha, prefiro a mozinha do que ela. Olha as armas dele aí. Porra do mal. Essa foi chato. Porra. Jogou o que? Granada? Dinamite também? Só que a de dois. Aqui tem dois. Ah, sei, sei. Eu joguei com uma só. Acho que tu matou os dois, porque a gente pegou a minha, explodiu e acho que depois explodiu a tua. É, não sei. Apareceu um X só. Aqui também, né? Pra mim apareceu um X também. Acho que eu acertei, depois a tua explodiu. Ou ao contrário. Acho que explodiu junto. Explodiu junto, sim. É, eu matei os dois mesmo. Mono Olho e Luiz Gassen. Contou pra mim. Está bom. Tranque, eu ganho duas skill assist. Aqui também pingou. Deixa eu dar um mijau também. Beleza. Tempo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí